Com muita atenção, olho pro céu, vejo um clarão de um amor azul Com muita atenção, olho pro céu, vejo um clarão de um amor Azul, azul, como disse o Tim Maia, dá como fumar Ei, 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 você me quer, pois bem, ela me quer também E nessa sinuca, é que não vou ficar, é tempo para amar Eu vou aproveitar e vou acabar com tudo de uma vez Já estou cansado, já não sei por onde vou chegar Já são dez horas, vou fumar o meu ministro Já são dez horas, vou fumar o meu ministro Já são dez horas, vou fumar o meu ministro Vou deitar e vou dormir Oh, yeah Oh, yeah Oh, baby Hey, 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 hey Oh, yeah Yeah, oh, yeah Hey, 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 hey Oh, yeah